Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já aí o vosso like, comentei muito, partilhei muito. Pessoal, desta vez eu venho aqui para um propósito de procurar uma ajuda com vocês. Pessoal, como vocês sabem, eu fiz um projetozinho aqui no meu Golf GTI, mas é um projeto que, pessoal, não é nada demais, ok? As alterações que o meu projeto tem, é uma linha, uma repro, umas velas, umas bobinas, um filtro de ar completo, mais nada. Pessoal, nunca fiz mais nada no carro. O carro, na altura que a gente fez o carro, o carro ficou com mais ou menos 396 cavalos, ou 397, depois baixou para 394. Pronto, mais a gente ia medindo o carro e aquecendo, e então ia fazendo um pouco menos cavalos. Eu até vou deixar aí o dyno do carrinho. O carro, na altura que a gente fez o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro. E pronto, foi mais ou menos essa cavalagem que o carro fez. Eu fiquei muito contente com o carro, pessoal. Eu ando com o carro, não é diariamente. Aliás, eu ando com o carro diariamente, mas o carro faz muitos poucos quilómetros. Porque eu trabalho perto de casa e é uma mais-valia de ter um Golf GTI. É porque como eu trabalho perto de casa, eu posso ir todos os dias de Golf GTI, que não há problema nenhum, que gasto pouco dinheiro em combustível, porque faço poucos quilómetros. Se faço 5 ou 6 quilómetros por dia, de segunda a sexta é muito. E por isso também não me vale a pena ter um carro a casa óleo. Mas então, pessoal, há muito tempo que tenho amigos meus que me dizem Então, olha, e esse projeto do Golf, isso acabou? Como é que é? Estás a pensar em fazer mais alguma coisa? Ao princípio, eu sempre lhes disse que não pensei em fazer mais nada. Porquê? Eu acho que o carro como ele está, está bastante bem. Eu acelero aqui uma terceira e o carro anda bem. Para mim, está perfeitamente bom. Mas, pessoal, se calhar conteúdo para vocês e também quero saber a vossa opinião, quero que vocês comentem aí a vossa opinião. Eu gostava de fazer um projeto um pouco mais forte no meu Golf. Claro que eu tenho algumas ajudas adicionais que, quando eu comecei a fazer o carro, não tinha. Pessoal, eu comecei o meu canal do YouTube com este Golf GTI E foi este Golf GTI que me deu a minha imagem toda. E foi um conteúdo que vocês gostaram e que vocês sempre apoiaram. E então, pessoal, eu gostava de saber a vossa opinião de melhorar o meu carro a nível de potência. E o que é que eu chamo a nível de potência, pessoal? Eu tenho aqui duas coisas que eu gostava de fazer. Tenho, aliás, tenho dois modos. E eu até gostava de que vocês comentassem isso comigo para a gente tirar uma ideia juntos, ok? Eu gosto bastante deste Turbo IS38 porque, como vocês sabem, isto é um Golf 7 GTI, mas é um Club Sport e já tem motorização Golf R. E, normalmente, os Golf 7 GTIs trazem um IS20, que é um turbo pequeno, e, normalmente, tiram aquele turbo e metem o IS38, que é um turbo que traz o Golf R. O meu já trouxe isso original e, por isso, é que, com meia dúzia de coisas, já fiz muitos cavalos. E o que é que eu pensei fazer? A primeira. Pessoal, eu gostava de vos trazer um conteúdo um pouco atualizado e para o meu carro andar um pouco mais, eu iria deixar este turbo e iria meter bombas de altas e bombas de baixa pressão para o carro ter mais combustível e iria afinar o carro com etanol. Pessoal, eu sei que muita gente não sabe o que é que é etanol, metanol, mas um dia, se calhar, até faço um vídeo a falar-vos sobre isso, ok? O etanol, temos duas modalidades, metanol, que é no depósito, temos um depósito na mala e temos o etanol diretamente no depósito da gasolina. Ao mesmo tempo que a gente mete gasolina, tem uma percentagem e a gente mete etanol. Claro, com etanol, pessoal, em Portugal é muito difícil de arranjar, ok? É muito difícil e por isso é que vemos poucos carros a andar com etanol, porque é muito difícil de arranjar. Mas eu, por acaso, sei onde arranjar e gostaria de afinar o carro com etanol. O carro com etanol, claro, que vai-me aumentar as octanas do carro, ok? E vai-me deixar o motor mais frio. Pessoal, se eu estiver enganado, podem comentar aí, ok? Mas eu acho que é isso que o etanol faz. Vai-me aumentar as octanas do combustível, vai-me deixar o combustível mais rico e vai-me deixar o motor mais fresco, porque sempre faço mais cavalos. Eu sei que, com etanol e com bombas de altas e baixas, eu sou capaz, com este mesmo turbo original, fazer 420 cavalos, 410, não faço muito mais cavalos, mas eu acho que o carro ia ficar muito melhor. E sempre atualizava aí o conteúdo, afinar com etanol, vocês vendem como é que se faz a mistura, falarmos um pouco sobre isto, eu acho que seria bom. Porquê? Pessoal, está muito na moda Golf GTIs. Quando eu comprei, não se via muitos, mas cada vez vê-se mais, e é sinal que é um bom carro e tem um bom motor, ou a Leon Cupra, também se vê muitos, e é carros que eu também gosto. Isso, para mim, era o meu primeiro setup, pessoal. Acho que era um setup que ia ficar simples, mas ao mesmo tempo, íamos atualizar aqui um bocadinho o carro. Eu sei que, já vos tinha falado, que iria vender o carro, e a minha ideia era vender o carro para comprar alguma coisinha melhor. Claro que não é logo no dia de amanhã, a gente tem que trabalhar um pouco, para juntar um pouco, para podermos comprar alguma coisa melhor. Mas, a minha ideia já foi vender o carro. Agora, não é, porque penso atualizar aqui um pouco o projeto. Mas depois, mais dia, menos dia, claro que o carro vai ser vendido, algum dia que vai ser vendido. Eu faço conteúdo digital, e é normal, um dia eu irei querer vender o carro. Pessoal, é normal, eu tenho sempre que ir trocando de carro, que é sempre para atualizar o conteúdo. Voltando à conversa, pessoal, e o segundo projeto é meter sempre bombas de altas e bombas de baixas, porque é uma coisa essencial que me falo no carro. Também, colocar etanol. Pessoal, eu gostava de afinar o carro com etanol, não com uma grande percentagem, mas se calhar com uma percentagem mínima, mas básica, para poder afinar o carro. Mas, desta vez, pessoal, alterar o turbo. Claro que, se eu tirar este turbo, pessoal, vamos meter um turbo grande no carro, para fazer alguns cavalos. Eu gostava de fazer 500 cavalos, mas a gente já sabe que, se calhar 500 cavalos, ou mais de 500 cavalos, pessoal, já é um bocado mais complicado por causa de internos. Já poderemos ter algum problema. Por isso, eu acho que 460 cavalos, 470 cavalos, ou mesmo 450 cavalos, iremos ver qual turbo iríamos meter, etc. Falando sobre isso tudo, eu acho que já ficava muito contente. É um carro que, se calhar, de 1ª, 2ª e 3ª, se calhar até metia, se calhar, um mapa low boost. E depois, 4ª, 5ª e 6ª, metia o carro mesmo com potência máxima, mesmo para andar para a frente. Já ia ser uma coisa um pouco única. Claro que já há muitos carros aí de turbos grandes, pessoal, não ia ser o primeiro. Mas, se calhar, eu, pessoal, aí do YouTube, um YouTuber com um carro assim, com um Golf 7 GTI, já de turbo grandes, bombas altas, etc., com etanol, eu acho que já seria muito diferente. Pessoal, eu gostava que vocês comentassem aí no vídeo o que é que vocês achassem. Pessoal, se o carro fosse vosso, qual era o projeto, se vocês já não mexiam mais no carro. Eu gostava de saber a vossa opinião, pessoal, porque a vossa opinião, para mim, também é útil e é sempre uma maneira de a gente tirar ideias. Porque aqui o mundo dos carros, é pá, tirando ideias uns com os outros, os projetos ficam sempre melhores. Mais uma coisa também, se eu metesse o turbo grande. Pessoal, também se calhar não poderia exagerar, assim, muito no binário, por causa que a minha embreagem também é de origem. Que eu já ouvi também dizer que a embreagem DSG é sempre um bocado mais forte que a manual. Eu não sei se não, não sei se sim. Eu não tenho a certeza. Também já ouvi dizer o contrário. Já ouvi dizer que a embreagem manual é mais forte que a DSG. Eu acho que é ao contrário. Eu, para mim, eu acho que é DSG. Mas também não tenho a certeza, por isso não vou estar aqui a falar. Mas, mas pronto, pessoal, é isso. E fazer um projetozinho, se calhar, golfe. 500 cavalos agora para janeiro, do próximo ano. Acho que era um conteúdo bacana. Afinámos o carro. Pessoal, o desenvolvimento, outra vez, mostravos o carro ainda mais forte. Eu gostava de saber, pessoal. Eu gostava mesmo de saber a vossa, a vossa opinião. E, se calhar, todos juntos chegamos a uma boa opinião. E fazemos aqui um projeto no golfe ainda mais forte. E, já agora, pessoal, obrigado a todos pelo apoio que me dão. Pelo Instagram, pelo Youtube. Quando me abordam em alguma concentração, ou shopping, etc. Sempre que me vêem. Obrigadão. Continuação de, vamos continuar aqui, a trabalhar. O ponto, também, vai sair já no próximo ano. Vai sair os novos projetos. Quer ver se também se compre um carrinho novo para o canal. Devagarinho. Mas, agora, neste vídeo, queria saber a vossa opinião. E, por isso, não tenho mais nada a dizer, pessoal. Fiquem bem. E, por isso, não tenho mais nada a dizer. E, por isso, não tenho mais nada a dizer.